E bem amigos da Rede Globo, vixe, mas eu não sou o Galvão Bueno não Bom, e se você tá aqui nesse vídeo, é porque você deve estar tendo um probleminha igual o meu Esse probleminha de parecer vermelho, é, eu fiz uma seleção e apareceu vermelho A seleção que eu fiz, a parte externa da seleção que eu fiz, ficou vermelho E a camada ficou vermelha, pode ser que só a camada esteja vermelha pra você Inicialmente eu vi que só a camada tava vermelha pra mim E eu não conseguia editar nada praticamente Eu dava um pincel, que é o B, né, o Brush E o pincel não pintava, não pintava, parece que tava essa seleção vermelha Eu também tentava usar a varinha mágica, o W E ela fica selecionando essas coisas que eu fiz Tava bem estranho, eu tava mudando de layer e só ficava vermelho Como vocês podem ver, só fica vermelho os layers E aí tava um problemão, não tava conseguindo editar mais Eu também notei que na aba de arquivo apareceu um termo Quick Mask Pesquisando aí na internet pra ver qual que era o problema Eu tinha que resolver pra continuar editando as minhas imagens E eu achei a solução A solução é muito simples, pessoal É só você apertar o Q Pronto, resolveu o problema Agora liberou de novo, todos eles se colocaram normal novamente Aquilo lá é uma opção Quick Mask do Photoshop Pra que serve aquela opção Quick Mask? Sei lá Nem quero saber, quero continuar editando Você deve ter esbarrado acidentalmente assim como eu no botão Q Aí atrapalhou tudo Bom, e se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa o seu like Se inscreve aí no canal Nosso canal ainda é pequeno, não é monetizado E eu queria pedir essa ajuda pra vocês E também se você gostar de dicas de Photoshop PC, Videomaker e dicas para Youtubers Se inscreve aí no canal Me dá essa força aí Muito obrigado pela presença Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Música Música Música